Falar de um ciclo é muito complexo, né? Porque o ciclo é um período, assim, não é um momento, é um período. E, assim, quando a gente fala do ciclo mais vitorioso da história de um clube, é que esse clube, ele tá superando toda a sua história. Vocês entendem o tamanho desse desafio? Quando um clube supera, assim, mais de 90 anos de história? E é isso que o Atlético vem fazendo nas últimas temporadas, nas últimas 5 temporadas. Olha o tamanho disso, velho. 5 anos superando e atingindo marcas que outros, em mais de 90 anos, não foram atingidas. Olha o tamanho disso. Então, assim, eu fico impressionado. E o Atlético, ele começa mais uma temporada exatamente buscando atingir mais metas e aumentar esse ciclo, estender esse ciclo. O Atlético não quer que esse ciclo vitorioso acabe. Por isso que, por exemplo, em 2022, foi um ano bem sucedido? Pra cacete. Foi um ano que entrou na história? Foi. Mas não dá pra ficar aceitando o ano sem título. Tá ligado? Entende o que eu tô falando? Porque daqui a 20 anos, eu espero que o Atlético já esteja estabilizado entre os grandes do continente, entre os grandes do futebol brasileiro. Mas a gente vai ver. Pô, de 2018 a 2025, sei lá, chutando, o Atlético ganhou uma Libertadores, duas Sul-Americanas, três Copas do Brasil, dez Paranaense e uma Levan Cup. E vai ser esse período aqui que vai credenciar o Atlético ser chamado de gigante. É esse período aqui que vai credenciar o Atlético ser mais valorizado em todos os sentidos. Por imprensa, por patrocinador, por instituições do futebol. Por isso que é importante o Atlético ter essa missão de estender ao máximo o que começou em 2018. E se tu para pra pensar, começou de maneira despretensiosa. Quando o Atlético levanta a taça da Sul-Americana em 2018, era um cenário de Caraca, eu vi o nosso clube ser campeão internacional. E já era foda. O torcedor que vivenciou aquela campanha de 2018, muitas vezes, diz que é a campanha mais legal, mais que 19, mais que 21. Porque foi a primeira vez que muitos ali viram título relevante. Ou que depois de muito tempo, acabaram vendo um título relevante depois de algumas perdas muito doídas. Como foi em 2013, principalmente em 2004 e 2005. Então, assim, o que começou em 2018, poderia ter terminado em 2018. Mas o Atlético, ele conseguiu estender até 2019. Aí 2020, deu uma queda. Mas em 2021, o Atlético falou, não, não, não. Eu não quero parar. E 2022, também. 2022, mesmo não sendo um ano de título, é um ano muito relevante. E eu estava discutindo isso com alguns amigos vascaínos, botafoguenses, enfim, aqui no Rio. E eu estava discutindo quem é maior, quem não é maior. E, assim, eu acho que não dá para ficar afirmando quem é maior ou quem não é maior. O que eu consigo afirmar, categoricamente, é que, primeiro, o Atlético é gigante. Isso aí não tem muito mais questionamento. Isso aí não tem muito mais para onde ir. O Atlético é gigante e ponto. Mas o Atlético, hoje, é um clube que tem uma relevância absurda. O Atlético, hoje, se separa de Santos, se separa de São Paulo, se separa de vários outros clubes. Pela relevância esportiva que ele consegue ter por estar sempre ou ganhando ou disputando nessas últimas cinco temporadas. 18, 19, 20, 21 e 22. Por isso que eu estou falando que 23 é o sexto ano dessa sequência, que precisa ficar marcado por classificação na Libertadores, que precisa ficar marcado por título, precisa ficar marcado por campanhas de relevância, para o clube realmente conquistar, em algum momento, uma relevância inquestionável. E não que eu ligue para o que os outros falam. Caguei para o que os outros falam. Mas existem algumas afirmações que o Atlético precisa buscar para ter mais ferramentas para continuar crescendo e continuar conquistando. com patrocinadores, com marcas, com a rede de televisão que tem os direitos do futebol brasileiro, com federações. Então, assim, o Atlético, em 2023, ele vai para a guerra novamente. Em 2024, o ano do centenário, a mesma coisa. O Atlético, ele precisa se autoafirmar a cada ano. que, quando ele menos perceber, ele vai receber uma aprovação. Que, de certa forma, já era para ter vindo em muitos aspectos. Principalmente em relação à imprensa. Porque de torcedor rival, eu não espero muita coisa. Mas da imprensa, eu basicamente preciso esperar, né? Uma imprensa coerente, uma imprensa que, assim, esteja pensando, obviamente, em ser justa. Mas, tudo bem. Ainda não veio. Mas, o trabalho do Atlético é transformar a vida desses caras em um caminho que eles não vão poder contornar. Eles vão ter que chamar o Atlético de gigante. Eles vão ter que admitir que o Atlético é um dos principais times do futebol brasileiro. Porque o Atlético, ele já vem sendo... Se não é o suficiente para eles até agora, beleza. A gente vai fazer ser suficiente. Porque chega um momento que ou você admite, ou você aceita, ou você é maluco. Ou você está negando os fatos. E o Atlético, ele vem juntando fatos para deixar isso cada vez mais claro. Eu sou o gigante. Eu sou o clube atlético paranaense. E esse processo, ele é muito gostoso de construção de um gigante. Do aumento de um gigante. É o que eu falo para vocês. Poucos times no futebol brasileiro, eles têm esse processo de crescer a cada dia. Como o Atlético tem. O Atlético, ele dorme gigante e ele acorda maior. E eu não estou falando isso para atender o ego de vocês, torcedores. Eu estou falando isso porque é realidade. Porque são fatos. Porque quando começar a Libertadores, os times internacionais não vão querer enfrentar o Atlético. O Paranaense, que ganhou de Palmeiras, estudiante, libertar e fez aquela final dura com o Flamengo. Eu não quero enfrentar. Porque quando começar a Copa do Brasil, a gente vai ser osso duro de rua novamente. E não tem escrita na Vila Belmiro que vai me impedir de ultrapassar o favoritismo de Flamengo. Que vai fazer eles ganharem face da gente. 2021 diz muito sobre isso. O favoritismo do Flamengo. E a gente sabe o que aconteceu no Maracanã. Então, assim, esse ciclo, ele é muito gratificante. Esse ciclo, que começa em 2018. E, querendo ou não, ninguém podia cravar, queria acontecer. Como a gente não pode falar sobre o futuro. Ele não precisa e nem pode acabar aqui. Ele tem que se estender através dos anos. Para esses jogadores entrarem na história do clube. Para o clube ter cada vez mais história. Continuar crescendo, continuar se estabelecendo, continuar confirmando o óbvio. E calando bocas. Porque calar boca é gostoso para cacete. Então, em 2023, que venham mais títulos. Que venham mais campanhas de relevância. Que venham mais eliminações gigantes. Porque é só assim que o Atlético vai mostrar para os outros que o furacão, quando ele passa, ele faz um verdadeiro estrago. Quando o furacão, ele passa, ele vai destruir absolutamente tudo que está na frente dele. E é isso que o Atlético vem fazendo temporada atrás de temporada. Vem destruindo quem está na frente dele. Então, assim, se eu pudesse te dar um conselho, meu conselho seria o seguinte. Não fica na frente do furacão, bicho. Não fica na frente do furacão. Tá? Aí, claramente, quem entra na frente do furacão não sai bem da história.